Seja bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Chegamos ao fim de mais uma Semana Santa. Como foi sua experiência fazendo culto em pequenos grupos? É muito bom adorar a Deus entre irmãos em um lugar aconchegante, né? Essa ação não acaba aqui. Continue com seu pequeno grupo, convide novas pessoas e compartilhe a mensagem de Deus entre vocês. O grupo pode ser pequeno, mas as bênçãos são infinitas. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o estudo da lição? Todos sábados, 20h, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E aí, como foi o Impacto Esperança? Para mim, foi inesquecível. Que saudade, eu estava de uma ação assim. Se você quer conferir algumas fotos do evento, acesse o nosso Flickr, Igreja Unasco PC. Lá você encontra a foto dos cultos, da Semana Santa e do Impacto Esperança. Confere lá. Além disso, no nosso site você encontra matéria sobre tudo o que acontece por aqui e artigos escritos especialmente pelos nossos irmãos. Não deixe de acessar igrejonasco.org. Esses foram os recados deste fim de semana. Até o próximo Igreja Unasco em Destaque. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto